Pessoal, tudo bem com vocês? Tô trazendo hoje uma dica muito legal que todo mundo, às vezes, vai precisar um dia ou já precisou, né? Eu vou mostrar pra vocês hoje como é simples, fácil e rápido pra você tirar manchas de batom das roupas. Qualquer roupa, tá? Vou mostrar pra vocês agora rapidinho como que é simples, fácil e prático pra fazer isso. Bora lá então acompanhar? Pra tirar as manchinhas de batom, né? Aqui a minha saia está cheia de manchas de batom, muitas manchinhas de batom, tá? A única coisa que a gente vai precisar pra tirar essas manchinhas de batom é leite. Qualquer leite que você tenha na sua casa integral é bom pra tá fazendo isso. E vamos precisar de uma vasilhinha pra gente colocar aqui de morro. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso leite, colocar uma quantidade suficiente num caneco, vamos aquecer. Esse leite aqui tá morno, tá, pessoal? Não é fervendo, é apenas morno. Vamos colocar aqui. Eu coloquei uma quantidade boa pra que umideça a nossa peça. O lado que tá mais sujo de batom é aqui a parte da frente, tá? Então eu vou colocar esse lado aqui para baixo. Agora que ela já está aqui toda úmida, molhadinha, eu vou deixar aqui de molho até esse leite ficar geladinho, até esse leite esfriar. Depois que o leite esfriar, a gente vai lavar normalmente. Você pode lavar na mão ou na máquina, como você tem costume, que vai sair todo batom. Então eu vou deixar aqui.